Coisa linda real, tá aqui bonitinho, paguei caro pra gente poder ir pro Chile. Olá pessoas, vamos pra mais um vlogzinho, começando aqui já no QG, numa bagunça absurda, tá aí trabalhando, Caio fingindo que tá trabalhando, Priscila, já comecei o vlog e acabou na bateria, então tá lá, Priscila também já tá descansando ali já no cantinho, agora falando sério, o seguinte, a gente tá agora organizando pra poder fazer os envios, né, a gente acabou de chegar no QG, a gente vai embalar isso tudo, então por isso que a gente tá cheio de caixa, cheio de bagunça, aí mano, o trabalho vai ser esse agora, inclusive é bastante trabalhoso, né, ela tá aí, vai emitir a etiqueta, a gente vai separar os produtos, embalar bonitinho, a gente vai fazer, cada um vai fazer uma função aqui dentro, muitas horas do dia vai ser resolvendo essa parada, inclusive, olha o meu relógio, meu Deus, que coisa mais linda, esse aqui tava sem bateria, eu troquei a bateria ali agora, esse aqui deve ser de 2000 e, quando deve ser esse aqui, uns 2015 talvez, não sei exatamente, e aí trocou a bateria agora, hum, vou voltar, pra tentar usar. Ó, a gente já montou as caixas, já tamo aqui imprimindo, tudo bonitinho, cada um no seu posto de trabalho, a gente vai sair pra almoçar e vai levar essas aqui que já foram feitas, tem quantas aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, não, tem umas quinze só, mas a gente vai sair pra almoçar e já são, quer ver, a gente deu problema com a impressora, são duas horas da tarde, a gente vai sair pra almoçar agora, a gente volta, já vou deixar isso aqui no correio pra facilitar. Bom, a gente já saiu daqui, na verdade, do QG, foi no shopping, comemos, aí a gente passou na Zara, lá no shopping, mano, a gente fez umas compras lá, eu mostro pra vocês, porque realmente comprou umas coisas bem legais por lá, e já tamo de volta, já tá noite, como vocês podem ver, e a gente continua por aqui, é, organizando as coisas todas. Filmar um pouquinho do nosso processo aqui, de como que a gente embala, mas fazer um time-lapse aqui. A situação é essa aqui, ó, estresse, caos e cansaço, né, Priscila, enumere pra mim, por favor, não, 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 estresse, caos e cansaço, é, coloca em ordem, por favor. Cansaço. Cansaço em primeiro lugar. Já me perdi, já, estresse, caos e cansaço. É, caos e aí, estresse. E o estresse, pô. Bem logo em seguida. Tá, tá ali, tá brigando entre caos e cansaço, e estresse. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá até meio que já organizado, que a gente tem entregas que tem cadarço, e os cadarços não tão aqui, então a gente vai pegar lá em casa, né, que o estoque fica lá, e aí a gente finaliza essas embalagens amanhã. Mas tem, tipo, bastante embalagem por aqui, né, tem embalagens menores e tal, então tem todas elas aqui, aqui tem, mano, umas 40, sério mesmo, tem umas 40 entregas dessas também menores, e aqui estão todas as entregas maiores. Realmente uma pilha já bem grandona, com várias camadas aí, enfim, tem realmente bastante. No final das contas, foram quantas entregas, mano, 140, mais ou menos, 160, sei lá, alguma coisa assim. Ainda tiveram, acho que umas 10 vendas canceladas aí, e que a gente vai subir pro site de novo. Então tem coisas bem legais aí, na verdade um dos tênis mais legais foi cancelada a venda, que é o New York. Mano, o New York tava dando briga ali pra quem queria comprar durante a live, e aí a pessoa que conseguiu comprar cancelou. Não sei se cancelou, se o cartão cancelou depois, não sei, mas foi cancelada. Então tem mais umas 10 vendas aí, entre camisetas, tem algumas coisinhas, e a gente vai subir pro site de novo. Não hoje, não amanhã, enfim, não sei quando, mas a gente vai subir. E agora, cara, descanso. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, 1h38 da manhã. Vocês acreditam? O bagulho é louco, mano, o bagulho é louco. Gente, não, hoje cai o Victor assim, na minha opinião, ele tá um gato. Não, e um nojo, né? Olha isso. Supreme, Keith, Zara, Adifon. Nossa, tá muito gato. Tá mais ou menos? Tá muito lindo, nossa. Vem pra esse lado aqui. É, é, é. Mós nojo do caralho. Olha lá. Olha. Olha eu pegando a aba do boné, que é engraçado agora. E aí, como é que tá? Eu adorei, meu amigo. Volta 5 anos aí, Marzinho, volta 5 anos. Você acha que ia estar assim? Nunca, jamais. Você que falou, ela quer fazer um vídeo mostrando como eu era antes e como é que sou agora. Eu não tô gostando tanto desse look. Olha esse olhinho, pessoal. Tá amarelo, eu tô usando muitos dias. Não, o aparelho tá. Eu tô usando há muitos dias esse aparelho aqui. E acabou que eu vou no dentista agora. Bom, por aqui a gente já entregou tudo. Agora a gente tá organizando aqui, tá? A gente tá dando uma limpada. Aqui são coisas que a gente tem que levar pra casa. Faltou uma caixa, na verdade. A maior caixa eu não levei. Agora é isso. Eu preciso ir pro dentista. Sorou nada, graças a Deus. Eu preciso ir pro dentista agora. E... Vamos ver, né? Se finaliza o que eu acho que não vai finalizar. Eu acho que infelizmente eu vou ter que pegar mais... Eu não sei o nome disso. Atacadores, sei lá, com agressão. Porque a mordida não tá perfeita. Então é isso. Vamos lá. Mas eu gostei muito já do resultado. Realmente meus dentes mudaram muito. Estão claros. É... Que não tem nada a ver com o que eu fiz agora. Mas estão bem alinhadinhos. Tinha os dentes, principalmente de baixo, bem tortos. Aqui em cima também. Os caninos e o lateral. É, realmente bem tortos. Eu já gostei do resultado. Do jeito que tá aqui eu já tô bastante feliz. Mas eu acho que ainda tem que arrumar alguns detalhes. Então eu acho que provavelmente... Escuta o que eu tô falando. Eu tô indo pra lá agora. Mas eu acho que eu vou ter que usar pelo menos mais uns dois ou três atacadores desse aqui. Pra poder realmente ficar perfeito. Enfim, vamos pra lá. Ó pessoal, eu tô aqui. A gente tá batendo um papo sobre as alterações que foram feitas e tal. E a gente tá vendo aqui um 3Dzinho dessa evolução, né? Agora que a gente chegou no final. Olha lá o dedezinho lá, ó. Olha o dentinho torto. Olha aqui, ó. Como dá pra ver bem como era bem tortinho. E... Deixa eu pôr aqui agora, ó. Então a gente sai de frente. E aqui... Olha a evolução, pessoal. Olha como vai mudando, ó. Cara, olha como foi abrindo a linha, não é legal. Deixa eu pegar essa aqui agora. Ok. Aí vai ficar mais fácil de visualizar. É. Então saímos daqui. E... Pra cá. Olha como mudou, legal. A frente ainda mudou, assim, visualmente, né? Obviamente mais. Bastante, é. É. Aqui é mais o encaixe funcional, né? É. Aqui. E vamos ver agora de frente, ó. Olha isso. Olha a diferença como era. Olha os carinhos que eu falei. Como eles eram bem pra dentro. Olha lá. Aqui e aqui, né? É, eu tinha o lateral ali bem pra fora, eles não se encaixavam direitinho. Gente, você tem sua foto aqui grande. Ah, o sorriso tá pequeno aqui. É, ó. Quase que não aparece o dente. Nossa, os dois dias eu tava de touca. Aquele dia agora. É verdade. Vocês vão ver aqui se dá pra gente ver. É, eles eram bem tortinhas. Inclusive, o próprio desenho aqui, ó, da boca. Fazer assim. A abertura. Ó. Deu de carrega todas. Desde 2022. Esse aqui. 2022? Esse é de 2024? Não, então. Essa é da sua avaliação. Ah, tá. A foto quando você vê a primeira vez. Aí depois disso que a gente vai começar o... Verdade. O tratamento, né? Levou depois de um tempo. Deixa eu ver se em foto intraoral aqui, peraí. Eu acho que deve ter com afastador. Ó, aqui. Nossa. Isso é uma coisa que me incomodava? Pra vocês verem. Os quatro dentes de baixo, eles eram muito altos aqui, ó. A gente tinha aqui, ó, uma sequência. Segue aqui a linha aqui. E aqui, ó, olha como eles eram bem mais altos aqui. Isso me incomodava bastante. E aí tem as resinas que a gente trocou depois disso, né? É. Nossa, muita coisa. Ele tava bem amareladinho também. Depois disso a gente fez o clareamento. Sim. Ó lá. Olha como aparecia só os dois dentinhos de baixo, porque eles eram mais altos. É verdade, mais altos. É uma coisa que você falava que a gente trabalha com o vídeo. Exato. Ó, só os dois dentes de baixo, ó. E a boca, ela fazia tipo um... Eu não sei como é que seria esse desenho, mas ela não vinha retinha. Ela tem sempre que acompanhar a pintura do lábio, né? É. Exatamente. Aí isso me incomodava um pouco, aparecer só os dois dentinhos ali, ó. Agora já não é mais assim. Já mudou bastante, na verdade. Bom, é isso aí. Eu vi, na verdade, questionei algumas coisas, na verdade. Pontualmente, umas coisas, uns detalhezinhos. E aí ela testou bonitinho pra ver a funcionalidade, né? Que é isso que importa, na verdade, né? A gente tá organizando pra entender a funcionalidade do dente. E não só a estética, né? A estética, o detalhe da estética vai ficar pro próximo passo. Aí ela viu que tava tudo funcionando quase perfeitamente. Os últimos dois dentes de trás lá mesmo, eles não tão tendo contato. Então, o que ela fez? Ela cortou os attachments pra poder... Eu descobri isso hoje, tá, gente? A anatomia humana, ela faz com que o dente lhe cresça eternamente até que ele encontre o outro dente. Então, ela cortou os attachments, porque aí os da frente encostam, os de trás não. Então eles crescem até encostar um no outro de novo. Coisa de uma semaninha já encostam, porque é um espaço muito pequenininho. Então, eu vou ficar mais uma semaninha com esse attachment aqui. Eu nem sei se chama attachment, eu já falei isso, né? Até que os dentes de trás se encostem. E aí a anatomia, o encaixe, tudo fique perfeitinho. Pra daí a gente poder pensar um pouquinho mais sobre estética. Deixa eu entrar que tá mal barulho. Eu acho que tá bonito, não acho que tá feio, né? Eu acho que tá bem bonito. Mas alguns detalhes me incomodam. Tipo, é que eu acho que agora com esse negócio não vai dar pra ver. Mas, só explicando e eu já mostro, né? Porque fica mais fácil. Cada dente meu tem um formato. E é muito louco, porque a gente falou quanto que isso conversa com... Comigo, como é que é que fala? Putz, esqueci a palavra que eu quero usar. Personalidade. Ela conversa com a minha personalidade. Porque cada dente, ele conversa com a minha personalidade. Então, por exemplo, um quadrado, uma pessoa mais incisiva. Um redondo, uma pessoa mais romântica. Um mais pontudo, uma pessoa mais agressiva. Assim, bem por cima, tá? Tem um monte de questões atreladas ao formato do dente. E aí, se a gente ver o meu, cada dente, ele tem um formato diferente. Tipo, realmente, cada dente tem um formato diferente. Então, eu tenho os dois da frente mais quadrados. Os dois laterais mais arredondados. Os caninos mais pontudos, logicamente, né? Mas eu tenho os outros mais pra trás, mais pontudos. Aí, o lado esquerdo, eu tenho de um jeito, o lado direito de outro. Isso me incomoda bastante. Até me incomodou bastante. Não forcei, inclusive, que eu vi algumas fotos ali, alguns vídeos. Eu de lado, assim, eu não gostei. Então, agora eu vou mostrar isso e vamos ver. Se der pra ver, né? Que cada dente, ele tem um formato. Tem um serrilhadinho. Tem um outro mais pontudo. Tem um outro mais em V. Cada um tem um formato, ó. A gente vê, por exemplo, que eles... Os formatos, por exemplo, os pares, eles não são iguais, tá ligado? Tipo, esse aqui, ele tem um formato. Esse aqui tem outro. Tipo, o meu canino aqui, ó. Pontudão. Aí, nesse aqui, ó. Esse não. Aí, ó, com esse aqui, ó, ir pra baixo. Esse não. Então, isso de cima também, tá? Tem algumas questões. Aqui, ó. Olha como não tem o espação. Aqui, não. Então, são coisas que me incomodam. São detalhes que me incomodam. Que aí, a gente vai resolver isso depois, né? A parte estética, de fato, a gente vai resolver depois. E aí, eu vou ficar com o dente mais bonitinho. Mas, eu passei por todo o processo, né? Que é realmente os meus. São todos os meus dentes e tal. Então, melhor do que chegar do nada e já colocar uma lente. E deixar tudo retinho, branco, quadrado. Então, é um processo que demora, mas é um processo bem feito. Então, é... A parte de mastigação, de... Enfim, de saúde da boca. Direitinho, ó. Ah, tô feliz. Tô feliz. Então, é um processo aí de quase nove meses. E alinhou bem. E aí, agora é isso. Vamos seguir. Vamos voltar, porque já eu não almocei ainda. Quatro horas da tarde eu não almocei ainda. Então, vamos... Vamos almoçar. A burrata é uma bosta. Vocês acreditam... Nossa, que agressiva falando dela da burrata. Não, não é brincadeira. Falou, falou mal da burrata. E ela tava falando da burrata também, que tá, pessoal? Ela tava falando da burrata... Era muito boa. Era nosso, gente. Falar que era bom. É. Então, eu falo bosta das coisas, eu falo bosta. É. Mas é bom. Mas é bom. Tinha que buscar esses vagabundos lá, pessoal. Vocês acreditam? Pra motorista de vagabundo. E aí, a gente veio aqui no Center Norte, porque, pô, já tá tarde pra cacete e não tinha onde almoçar. Meu Deus, cadê a chave do carro, gente? Onde vocês colocaram? Tá no meu bolso. Não sabe de nada, pessoal. Não sabe de nada. Comemos. Comemos ali num restaurante de tizinho ali por quilo ali. Comemos um pouquinho, um pouquinho de carne e tal. Mas aí, a gente passou na Carlos Bakery aqui. E olha o que eu peguei aqui, ó. Esse aqui é um... Um mousse. É um... Não sei se é bolo de limão, não sei o que é. Não, é mousse de maracujá. Maracujá. Não, é limão, pô. Não, é maracujá, né? Se fosse maracujá, não tinha nem pego. Espero que seja limão. É... E esse aqui, qual o nome de você? Lobster... É o Lobster Tail, mas com recheio de leite moça. Olha lá. Eu quero provar isso aí. E você, Caio? Cheesecake. Olha lá. Cheesecake. E você, Mardinho? Maquiada. O celular tá tocando, inclusive. E ela tá até maquiada, com as bocas todas inchadas. Tanta coisa que ela passa na boca. E eu peguei também aqui um Iced Pistache. A gente vai... Tá voltando agora. Que a gente foi lá comer e tal, tudo que eu mostrei. E aí, a minha mãe falou que chegou uma coisa lá pra mim. Na verdade, eu até sei o que que é. Porque semana passada, eu fui no evento da Reebok com a Ball, né? E os caras lançaram uma Yellow em colaboração de Caterpillar e Ball. Mano, ficou incrível. Aí o pessoal falou, não, a gente vai te mandar. A gente vai mandar pra você e tal. Então eu falei, ah, beleza. Quer dizer, eles iam tentar pegar ela na hora lá pra mim, na verdade. E aí eu falei, não, beleza. Depois manda, não tem problema, né? Até porque aquele dia tinha quatro eventos pra ir. Então acabou que eu falei, não, depois eu pego. Não tem problema. Aí eles mandaram pra mim. Chegou a minha mãe lá agora. Como a gente já tava na rua, a gente vai passar lá pra pegar. E aí eu volto pro QG aqui ainda. São sete da noite. Mas a gente ainda tem que resolver umas paradas por aqui. Eu ainda preciso gravar Reels, um monte de coisa. Então eu vou voltar pra cá, certo? Aí, já tá aqui. Mas vamos lá pro QG lá que eu vou abrir lá. Eu vou abrir aqui com vocês, pessoal. Pode falar à vontade, pode falar à vontade. É vlog. Hummm. Mandaram uma sacola. Eu achei que tinha coisa dentro, mas é só sacola. Eu falei, hummm. Nossa, a bicha tá bonita, hein? Meu Deus. Olha lá. Que bonitinho. Mandaram assim, ó. Boa viagem, Caio, Victor. Time Bau e Riboc. Que bonitinho. Se liga. Mano, eu fui lá. Eu falei, né? Que eu fui no evento, caramba. Então eu já sei como é que ela é. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É maravilhosa, velho. Olha isso aqui. Que isso. Coisa linda. Coisa linda real. Pra fazer um trabalho impecável, mano. Tá muito bonito. Olha isso aqui, ó. Bau e cat. Número 42 de 300. Olha aí. Que isso. Extremamente limitada. Aqui, ó. Atiquetinha da Bau. Cara, impecável. Impecável. Bom, Caterpillar. A gente não precisa nem falar, né? Que já trabalha muito legal. A Bau também. Que já faz um trabalho muito legal aqui no Brasil. E aí, os caras se juntaram. E fizeram essa colaboração aqui, ó. Linda, linda, linda. Nossa, muito obrigado pelo presente, gente. Falaram, ah, boa viagem. Você fala, pô, Caio? Eles tão falando boa viagem, a gente tá sabendo o que tá acontecendo. Pois é. Deixa eu explicar. Nem a gente, é verdade. Deixa eu explicar. A gente, depois que teve o for sale, né? A gente fez o for sale. Nossa, tá muito sujo isso aqui. Pera aí. Cara, eu não sei o que acontece com câmera de vlog. Que a gente, mano, tenta manter a lente limpa. Eu limpo toda hora e toda hora ela tá suja. Olha, melhorou muito. Nossa, deixa eu até mostrar aqui de novo rapidinho. Porque não sei nem se vocês conseguiram ver no detalhe. Olha isso, mudou muito a câmera. Coisa linda, né? Então, aí que eu tô falando. A gente fez o for sale. Que foram, mano, sei lá, quatro meses. Com um trabalho, assim, mano, absurdo. É muito trabalho poder fazer o for sale. Manter a criação de conteúdo. E novos projetos e mais os jobs e tal. Realmente assim, a gente cansou para um caramba. Beleza. Um dia antes do for sale, peguei a dengue, né? Fiquei doente durante dez dias mal. A cada dois dias... É um dia no hospital, um dia em casa. Um dia no hospital, outro dia em casa. Foi muito cansativo. A equipe ainda ficou resolvendo coisas do for sale, etc. Beleza? Aí eu parei de ficar doente, né? Melhorei. Vamos fazer o for sale online para não perder o time. Então, vinte dias depois, a gente estava fazendo for sale online. E, mano, parece que é besteira, né? Ah, liga live lá e faz. Não é. Tem toda uma organização, catalogar, subir para o site, falar com os parceiros, etc. Tem N etapas para a gente poder chegar no for sale, mesmo que seja online. Então, a gente fez o for sale online e também foi um sucesso. A gente está esgotado, esgotado no limite. Aí a gente falou, vamos viajar. E aí a gente está tentando, até isso a gente não está conseguindo, que é parar para resolver a questão de comprar as coisas para ir viajar. E aí agora está lá a Thay e está lá o Caio, ambos ali focados em comprar a passagem para a gente poder ir para o Chile na semana que vem aqui, né? Provavelmente. Chile, Chile! Chile, Chile! Viva Chile! Viva neve, né? Inclusive, eu comprei as coisas lá que eu te falei, já falei para vocês. Eu comprei lá na Zara ontem. Já tem uns jaquetões para ir para a neve e tal. Aí tem agora a Cat aqui também para a gente poder fazer uns passeios por lá. Então, é isso, eles já sabiam que eu ia para o Chile. Apesar de a gente ter falado que eu ia na quinta-feira, acho, né? A gente não vai na quinta, mas vai até no sábado, domingo, segunda, não sei. Alguns dos dias aí. Olha que comprar a passagem eu falo para vocês, tá bom? E é isso, vamos viver eles, vamos fazer isso. E eu preciso gravar aqui o review dessas maravilhas aqui, ó. Eu comprei, inclusive deixa eu até fazer um unboxingzinho aqui. Esse aqui foi comprado, tá pessoal? Mas deixa eu mostrar aqui. Esse eu comprei porque eu quero continuar o conteúdo que eu já tinha feito, que eram o Super Star, os Tartarugas Ninjas. Então, lanço agora o do Mestre Sprinkler e também Mestre Sprinkler e o Demolidora. Então, deixa eu abrir aqui com vocês. Tá fechadão. Na verdade já chegou, já faz uns três dias. Durante o vlog eu já quis mostrar várias vezes, mas não consegui essa pausa para poder fazer isso. Então, tá aqui, ó. Esse é do Mestre. Tá aqui bonitinho. E tem o outro. Eu falei Sprinkler, Splinter. Eu falei de tudo. É Sprinkler, Splinter. Splinter. Mestre Splinter. Mano, eu tenho certeza que metade do mundo falava errado. Cada um chama o jeito. Ô meu Deus. Tá tudo desencaixado aqui. Eu não abri não, gente. Tô abrindo pela primeira vez. Agora sim. Ó. E tá aqui, ó. Qual que é o nome dele? Aqui, ó. Schroeder. 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 Aí, esse aqui é o preto. Mano, coisa linda. Aí, eu vou fazer o review dos dois, né? Primeiro eu vou fazer de um, depois do outro. E depois dos três, que tem o da tartarugas, né? Que eu já fiz o review no Instagram, inclusive. Então, é isso. Tá aqui bonitinho. A quebrada aqui também. Aí, deixa eu até falar um negócio pra vocês. Eu vacilei pra caramba, que hoje é terça-feira. Nessa loucura de, mano, trabalho todos os dias. E, mano, trabalhei até duas e pouco da manhã ontem. O caralho. Eu esqueci completamente que hoje tinha vídeo, mano. Na terça-feira. O editor falou, e aí, o vídeo de hoje? Eu falei, mano, que vídeo de hoje, mano? Que dia é hoje? Terça-feira? Putz. Aí, não teve vídeo hoje, na terça-feira, né? Quem acompanha bem o canal, já saiba que eu não postei o vídeo. Porque eu simplesmente não lembrei que existia vídeo. Não lembrei que tinha gravado. Com essa loucura de postar as coisas do farceio aí. Não lembrei. E é isso. Pessoal, por aqui finalizado. A gente organizou o jeito que dava, né? Porque também eu tive que gravar os conteúdos aqui. Eu gravei os três reels e... Nossa, não dá nem pra ver nesse troço. 1h54 da manhã, gente. Essa é a vida que você queria pra sua vida? É? Essa é a vida, Mardinha? Ah, Caio, Caio. Ah, engraçado. É duas horas da manhã e a galera tá feliz? Por que que vocês tão felizes? Não, eu ia embora. Hã? Conta. Segredo, a gente vai tá... Já vai ter ido embora já quando esse vlog for pro ar. Conta aí, ó. Lê, lê, lê. Viva Chile. Ih, hi. Vagabundos. Quando é que a gente vai? Conta aqui, conta aqui. Que dia que a gente vai mesmo? Sábado. Sábado, dia 1. Partiu Chile. É, sábado. Sábado. Não é sábado. Não é sábado, é? Não, sábado e domingo são dias diferentes, não são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, é o contrário. Nossa, essa luz tá horrível, gente. Olha isso aqui, piscando. Onde eu passo, a luz pisca, né? Minha sala, minha casa. Lunes, martes, miércoles. Corredor. Oi, que caramba. Viernes. Hoje é um sábado. Como fala? Jueves. Como fala? Outro sábado. Viernes, lunes, martes. Miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. E partiu Chilele. Chilele, é isso? Vamos ver neve, será? Vamos ver neve, hein? Se eu não ver neve, eu não vou ver neve. Tá bom, vai, eu fui moleque. Eu esqueci que existia vlog no mundo. Essa que é a real. Que sacola é essa, minha vida? Que sacola é essa da Totanka? Deixa eu mostrar pra vocês, então. Eu ia mostrar, mas eu não tinha me tocado, porque era nessa quadra do Totanka. Mas, ó, se liga, acabou de chegar aqui pra mim, ó. Emprestado, tá? O Bad, que é meu filmmaker em muitos momentos dessa vida. Ele me emprestou a GoPro 360. Olha isso. Meu Deus, coisa linda. Pra eu poder levar pro Chile. Nem sei se eu falei pra vocês, mas acho que eu falei, né? Que a gente fechou a viagem e tal. Essa é a 360. Mano, vai ser incrível. Só não tô achando pau de selfie aqui. Será que não tem? Esse pai não tem. Vou ter que descolar um pau de selfie. Eu nem sei se ela vai, pra falar a real, mas acho que vai. Aí eu falei que eu fui menino porque eu não mostrei nada do dia, mas eu levei essas crias aqui, ó. Fala aí, mostra como é que você tá bonitão. Ó, tomou banhão. Tá até olhando no espelho. A flor. Cadê a flor? Olha aqui como ela tá linda. Olha o Toby também. Só que o Toby está mancando. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, Toby, ó. Tá, tá, Toby. Vem cá, vem, peito. Olha, essa pata dele, que tá pra fora, inclusive, tá machucadinha. Vem cá, Toby, ó. Vem cá, meu. Olha ele andando. Olha lá a dificuldade que ele tá de andar. Então, eu já procurei pra ver o que aconteceu no pezinho dele. Não, olha a dificuldade, gente. É, eu procurei pra ver o que tá acontecendo no pezinho dele e não achei. Corte a unha dele. Mexi nas articulações, tudo. E tá do doizinho, tá machucadinho, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, a gente fez bastante coisa. Eu postei o vídeo já no YouTube, porque hoje é quinta-feira eu nem tinha me atentado que era feriado, tá ligado? Aí já é quinta-feira. Postei o vídeo sete da noite, se eu soubesse que era feriado, se eu tivesse me atentado de novo, né? Toda hora eu lembrava, esquecia que era feriado. Eu teria postado, tipo, meio-dia e tal. É um vídeo bem legal, que é as tendências do inverno, né? Tipo, a Taita é a tendência, eu comento sobre ela. Foi bem legal. E aí, agora a gente vai sair. Vai no aniversário de uma amiga, da Gabi. E onde que é, meus pinheiros, né? E eu mostro pra vocês, vamos lá. Deixa eu mostrar meu lookzinho de hoje. Inverno chegou, né? Até falei isso no vídeo. Inverno chegou, hora de trabalhar em camadas. Cores aí mais terrosas e tal, mais sóbrias, mais desfechadas. Contrastando com as mais claras aí. Eu curti muito o meu lookzinho de hoje. Não tá dando pra ver tão direitinho, porque a luz aqui não é legal. Mas eu curti real. Certo? Vocês gostaram desse lookzinho? Eu achei bem foda. De nada, eu parei da mata aqui. Já são, sei lá, duas horas. A gente vai parar aqui no FETS, que é do lado, né? Literalmente. Aí, ó. Delicinha. Nunca errou. Vamos de mais vlogs. Mais um dia. Eu tô saindo já, na verdade. Vai lá na Decathlon, porque a nossa viagem... Mano, ó, se você não deixar eu fazer vlog, deixa eu fazer a parada aqui. Vou lá na Decathlon porque eu preciso comprar uma segunda pele, talvez uma luvinha também. Lá eu acho que o lugar ideal, tá ligado? É, a viagem já é amanhã, mano. E a gente tem muita coisa pra resolver, velho. Muita coisa. Então hoje vai ser bem corrido. Eu não tô nem com a câmera, se vocês porem ver. Tô gravando do celular. Porque aí vai ser prático pra eu poder gravar pelo menos um pouco ali do dia. Porque vai ser doideira. Vambora. Inclusive, deixa eu até aproveitar aí e mostrar pra vocês o que eu comprei na Zara, né? Que eu tinha falado que ia mostrar. Até agora eu não mostrei. É, mas eu não tinha esquecido. Eu comprei essa calça, que ela é muito louca. Muito louca mesmo. Ela é bem largona, assim, ó. É, a frente dela aqui, o zíper dela é bem diferenciadão também. Mano, achei muito, muito foda. Ela tem bolsa dos dois lados, né? Igual dos dois lados. E eu comprei, mano. Se liga isso aqui já. Que isso? Olha o tamanho disso aqui, velho. Paguei caro. Isso é óbvio, como a gente pode ver. O cartão cantou no parcelamento. Mas eu precisava de um casacão pesado pra viagem. E aí eu peguei esse. Cara, é a coisa mais linda desse mundo, sério. Eu vou fazer lookzinho lá, né? Aí eu investi essa graninha nesse casacão aqui. Mano, lindo, lindo. Ele é meio rosa, tá ligado? Não sei se tá dando pra ver aqui, porque a luz não tá muito boa. Incrível, velho. Incrível, incrível. Aí vocês vão ver o lookzinho que eu vou montar com ele. Na verdade, eu vou usar ele quase todos os dias, né? Porque ele é quentão. E eu não tenho outros pesadões, assim, pra aguentar neve. Neve não, né? Tipo, uma cidade que tem neve. Na hora da neve mesmo é outra coisa. Não, 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 não. É outra coisa. Mas durante o dia a dia lá, a noite e tal, vai ser muito desse aqui que eu vou usar. Gostaram? Mano, pensa num bagulho grosso. Vocês vão ver, vocês vão ver. E aí, tá pronta pra comprar uma segunda pele? Tá pronta pra ir pro Chile? Aí, chegamos na decátula aqui. Inclusive, desculpa o vento aí, tá mal ventania. Deve tá tendo alguma ação, porque tá muito cheio aqui. Eu não sei que a decátula é tão cheia, assim. Todas as vezes que eu vim, era muito vazio. É porque a gente veio em uma semana. Um cheio de semana. Entendi. Ó, a gente entrou num lugarzinho aqui, ó, que tem uma sensação térmica de menos 20 graus. Aí tem até os lugares que a gente vai aqui, inclusive. Ah, Thay, como é que tá? Tá frio aí, amorzinho? Ó aqui, ó. A fumaça da minha boca, ó, pessoal. Que doideira. E as pernas, como é que tá? Nossa, tá muito gelada. Nossa, filma aqui, ó, rapidão. Eu deixei uma moto com a luva, outra sem. Mano, é impossível viver sem a luva, né? Você tá mantendo. Acaba com as coisas aqui, tá bom? Vai pro caralho. É isso, ó. Eu tô chegando no Chile. É mohando aí, hein? Ó, eu achei essa calça aqui. Ela parece ser legal. Ela tem aquecimento médio. Eu não vi nenhum de aquecimento alto, sei lá. Essa aqui, ela é bem flexível e tal. Vou ver ela. E também vou ver essa aqui, ó. Que ela é um pouco mais barata. Não fala sobre qual que é o aquecimento dela. Falar que na hora do aquecimento, fala que é material de poliéster escovado. Então, não sei. Vou provar as duas e vou ver qual é que é. Esse aparelho aqui, vamos lá. Mano, muito louco como a sensação das duas são bem diferentes uma da outra, tá ligado? Eu gostei das duas. Uma é mais flexível, assim, pra ir pra neve e tal. A gente vai, tipo, uns três dias na neve. Deve ser muito boa pra isso. A outra não é tão flexível, mas talvez ela seja um pouquinho mais quente. Aí é pra usar no dia a dia. Então, eu vou acabar levando as duas, que são duas propostas diferentes. E aí, eu peguei umas meias também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Foi essa calça, L. Aí tem essa calça que eu mostrei pra vocês agora, M. Aí tem pra Thay também, né, obviamente. Ah, não. Essa é a minha camiseta, né, M também. Ficou incrível essa camiseta, muito boa. E aí, tem a da Thay. Uma camisetinha também. A calça que eu já tinha comprado. Aí, a gente pegou duas meias pra cada um. Na verdade, eu peguei três. Três meias. Peguei duas dessa. E essa aqui é da Thay. Cadê? A minha outra preta. Que é a mais basiquinha. Essas aí. E a Thay também tem uma mochilinha aí também, né? Pra poder levar lá na neve? É. Legal, pode ser. Aham. Ah, então maravilha. Pode ser. Muito bom. Sim. Pelo menos pra deixar os nossos equipamentos, tá ligado? Umas coisinhas assim. Uma comidinha, uma bolachinha, né? Comprou um negacinho pro Nonô. Cadê? Uma mini bola de basquete. Olha, no aniversário dele eu tinha dado a tabelinha, né? E ela vem com uma bola muito vagabundinha. Aí, essa bolinha é ideal pra ele. Foi baratinha, na verdade. Mas a gente já devia ter comprado fazia tempo, já. Agora vai poder brincar melhor. Parei aqui na casa de câmbio pra trocar um dinheiro. Na verdade, só um pouquinho. Porque o câmbio aqui no Brasil é pior do que comprar lá no Chile. Então, a gente pega um pouquinho pro Ked vai chegar no sábado. Então, não teria dinheiro pra usar lá. Então, pegar um pouco de dinheiro pra poder, enfim, se alimentar lá e tal. Eu comecei a separar as roupas aqui. E aí, eu tô levando, na verdade, três regatas. Por mais estranho que pareça. Você é mais pensando na tarde, assim. Se por acaso tiver algum dia a tarde que seja mais ameno. Aí, eu boto a regata, uma jaqueta pesada e tal. Aí, tô levando algumas camisetas. Não muitas, na verdade. Acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco camisetas. Seis camisetas. Aí, as três regatas. É... Eu vou ficar sete dias. Então, tipo, estaria bem na risca. Mas eu pretendo dar umas andadinhas por ali e comprar alguma coisinha. Aí, eu tô levando essa jaquetona pesada aqui, ó. Que ela é tipo patchwork de jeans, assim, ó. Eu amo. Ela é muito grossa. Vai me ajudar bastante por lá. Aí, tem... Cadê a outra grandona? Pera aí. Essa aqui, ó. Ela também é bem grandona. Todinha de pelinho por dentro. É, então vai proteger bastante. Pode ver que as duas... Só as duas jaquetas já quase pegam a minha mala que é grande inteirona. No vácuo seria incrível. Mas como é que eu vou fazer isso? A gente tem coisa pra pôr no vácuo. Ai. Aí, ó. Tô levando a calça da Supreme. Tô levando uma calça de moletom da Isa Lucena. Essa calça que eu comprei agora nas áreas que eu mostrei pra vocês. Essa que eu fui pro For Sale. Na verdade, essa foi pro For Sale. Essa é uma das áreas que eu já tenho um pouquinho de tempo também. Tô levando quatro calças. Cinco calças, né? Na verdade. Mas mesma coisa. Talvez eu nem use elas todas lá. Acho que as três com certeza. Não sei se da Supreme ou de moletom eu vou usar. Mas como eu já falei, eu pretendo comprar algumas coisas por lá. Aí, aqui eu caprichei, né? Tô levando toucas a rodo. Então, muitas toucas. Essa aqui é nova, né? Nem mostrei pra vocês, mas é uma nova. Essas menorzinhas. Essa, obviamente, eu vou usar muito também. Enfim. Tô levando bastante toucas. Tô levando alguns bonés também. Os mais... Que é o mais, assim... Mais estilosinhos, né? Então, tem aqui Supreme. O meu, obviamente. Outro da Supreme. Aí, um da Totanka. Que aí já tem um materialzinho mais de frio e tal. E esse da New Era também. Que as cores e os materiais remetem ao frio. Então, foi assim que eu selecionei. Aí, eu acho que tem uma combinação de cores boas aqui também. Pra eu poder usar lá e tal. Então, eu tô usando, como vocês podem ver. Azuis e terrosos. Basicamente, é isso que eu tô levando. E os neutros, obviamente. Preto e branco, né? Aí, tem cueca. Enfim, tem outras coisas. Meias, etc. Mas, basicamente, é isso. Porque, como eu falei, duas vezes eu pretendo comprar algumas coisas por lá também. Agora, é o seguinte. Final do vlog, né? Obviamente. Porque dormi. Amanhã é aeroporto. E não tem como eu me preocupar agora com o vlog de mandar pro editor, etc. Então, eu já estou fazendo isso neste momento. Eu e o Tobi aqui, né, Tobi? Estamos fazendo isso aqui. Passando as mídias para o editor. Então, eu vou finalizar no vlog. O vlog que vem, obviamente, vou mostrar no Chile, né? A viagem do Chile. E, também, vou fazer muito conteúdo por lá. Tanto aqui no YouTube, mostrando os outlets, lojas que valem a pena, etc. Essas coisas que vocês já sabem. Quanto no Instagram também, aqueles conteúdinhos mais rápidos de dicas e tal. Quero fazer uns looks também. Enfim, quero aproveitar que nem um blogueirão esta viagem. Já deixa seu likezinho aí. Se prepara que semana que vem tem vlog no Chile. E é isso. Tô, mano, muito ansioso. Essa viagem vai ser bem da hora. Bem mesmo, assim. Vou me divertir muito. Espero, né? Poder me divertir, descansar e comer horrores. E gerar bastante conteúdo ainda. Essas quatro coisas que eu fizer, eu tô feliz da vida. Certo? Tamo junto. Manda um salvão aí, Tobi, com a galera. Salvão, pessoal. Deixa eu cheirar vocês. Cadê o Clark? Já não tá mais aqui. E é isso aí. Tamo junto, gente. Um beijo. Deixa o like. E até o próximo vídeo. David é nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.